Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo sinistreza pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer as atualizações aqui que estão chegando no Free Fire. Vou responder umas perguntas de vocês sobre a jaqueta do Santander. E aí, vamos ganhar? Vai chegar? Não vai chegar? E tudo que tá chegando de novo aqui dentro eu vou trazer pra vocês. Só que antes de começar essa bagaça eu preciso da tua ajuda de pelo menos 500 likes, hein? A nossa meta é 500 likes, mas se você já der um, já vai me ajudar. Vai faltar só 499. Então, não dá mole, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias trazendo atualização. Pra você pode nem ser tão importante assim, mas pra mim me ajuda demais. Deixa o likezão aí, beleza? Primeira coisa, tá chegando aqui a escolha royale. Essa escolha royale tá chegando aqui, onde você pode pegar a Vector da Casa de Papel e também pode pegar esta outrazinha aqui, ó. Que é a Carapina Saqueador. Sim, você pode pegar isso aqui, mas isso aqui provavelmente tu vai precisar de diamante. Provavelmente não, você vai precisar de diamante. Você escolhe duas caixas que você não quer e depois manda bala aí com os diamantes, tá ligado? Eu não tenho nesse momento pra testar e nem pretendo colocar. Mas se você quiser botar diamante aí e de graça, você faz o download do Kawaii no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz o download aqui ou usa o meu código, cara. Faz essa parada porque você vai ganhar dinheiro e com esse dinheiro você joga pra dentro do Free Fire. Sim, é possível. Faz o download aqui embaixo, beleza? Então, vai chegando esse bagulho aqui. Me diz se vocês conseguiram pegar essas armas aqui. E se vale a pena, se elas são bonitas mesmo, beleza? Temos aí o Torre de Tocas que eu já falei ontem aí, também vai precisar de diamante. É o da Calça Angelical. Esse aqui eu acho que não vale a pena, tá ligado? Eu expliquei o motivo se você não viu. Clica nesse vídeo aqui em cima, ó. Clica nesse vídeo aí em cima que eu já expliquei nesse vídeo e você vai ver se vale a pena ou não. Um de três, você faz a recarga aí de 500 diamantes e você escolhe um desses três prêmios aqui pra pegar. Recarga. Mais uma vez, faz o download do Kawaii no primeiro link da descrição aí que você consegue. Já expliquei sobre o ângulo de refrescantes. Se joga no atraco. Já falei dessas paradas também aí da casa de papel. Isso tudo eu já falei em vídeos anteriores. É só você clicar em cima na direita. E fazer, beleza? Eu já falei da casa de papel, onde você pode conseguir jogando aqui partida, fazendo essas paradas aqui, né? E aí a recompensa você consegue no dia 12 de graça, tá? Isso você vai conseguir tranquilamente aí pra pegar as paradas. Só que tem uma outra parada que é o Se Joga no Atraco, mano. Que você consegue dados aqui também, logando, faz jogando partida e tudo mais. E aí você roda o dado aí e você pode ganhar alguma coisinha aqui, ó. Tirei um 5 e aí o 5 vou andar aí, ó. 2, 3, 4, 5 e vou ganhar aí o Barra de Ouro, tá ligado? E aí você vai falar, pra que serve essa Barra de Ouro? Conforme você vai pegando o Barra de Ouro, você vai completando aqui e pegando essas paradas de graça também. Eu tô mostrando isso pra vocês, porque aqui tá todos os prêmios de acordo com o Free Fire Club. Todos os prêmios da casa de papel que vão estar vindo aí pra gente, mano. São 4 skins aí chegando no dia 11, tá ligado? A skin de prancha aí você pode conseguir aí só fazendo login. A caixa de loot é só completar 5 partidas e você ganha aí também de graça. A mochila você vai conseguir aí com 10 partidas e de graça. Enquanto isso, a skin de personagens masculinos chegará através do Royale Especial aí no dia 11, como eu já mostrei pra vocês, tá ligado? Então, coisa de graça da casa de papel, vocês conseguem pegar sim. Vou mostrar pra vocês agora o bagulho do Santander. Eu já tinha feito vídeos anteriores explicando que você podia entrar sim no Santander e aí você pode ganhar um milhão de dima no Free Fire, tá ligado? Podia também aí ganhar esta paradinha aqui que era a jaqueta, né? Você podia fazer isso aí, pedir um cartão de crédito. Então, se você já tinha um cartão de crédito, seu pai e tudo mais, você pedia aí o cartão de crédito, vinculava esse bagulho aí e você ganhava a jaqueta e ainda concorria a isso tudo, certo? Então, foi um tempo aí atrás, sei lá, acho que foi mais pro início do ano, e aí o cartão de crédito, ele tem anuidade zero, tá vendo? Então você podia pegar tudo de graça. A jaqueta, galera, ela era muito bonita na imagem, mas no personagem eu achei ela bem zoadinha, tá ligado? Eu não curti tanto assim da jaqueta, mas é aquilo, né? De graça até injeção na testa, malandragem. E aí, muita gente tá reclamando que ainda não chegou, porque era pra estar chegando essa jaqueta agora no dia 11 de novembro e ela não chegou. O Santander, ele emitiu um bagulho dizendo o seguinte, que os códigos estão sendo enviados desde 30 do 11 e não há um prazo definido para recebimento. É importante que a conta corrente mais cartão de crédito estejam ativos, porque muita gente também pode ter solicitado e não desbloqueou o cartão, tá? Continue aguardando nos próximos dias e se não receber, me avise por aqui. Aí você vai lá no Santander. E a Garena emitiu também um comunicado que era o seguinte, sabemos que alguns de vocês estão tentando o resgate da jaqueta de nossa parceria, estamos cientes do problema e buscamos uma solução. Pedimos desculpa pelo ocorrido, já estamos trabalhando para resolver o problema de envio dos pincones. Então a Garena vai enviar, se você é uma das pessoas que pegou aí a jaqueta do Santander ou concorreu aí os prêmios em diamante, espera que a Garena vai mandar ainda, tá? Esses aqui são os comunicados dela. O próximo evento aqui, galera, de recarga, vai ser aqui no dia 7, terça-feira. Esse spoiler aí do cavalo de Troia, tá vendo? Quem não conhece a história do cavalo de Troia, o soldado estava tudo aqui dentro, outro bagulho louco, muito maneiro, conheça. E aí, recarregue um diamante, ganha a caixa do luto, cavalo de Troia e com 300 diamantes, o projeto incubadora ângulos refrescantes. Temos também o próximo sorte royale, galera. O próximo sorte royale vai ser essa arma zícara aqui, ó. De acordo com Free Fire Mania, a skin coração gelado do rifle de tratamento com grande destaque, é esse o bagulho todo. Vai estar disponível a partir do dia 6 de dezembro. Ele vai ficar aí por 14 dias, né? E a mecânica é composta de uma roleta, diversos tipos de aparência para armas. Então, basicamente, é isso. Você vai poder pegar aqui com os tickets de arma, né? Ou você vai poder simplesmente jogar aí os seus diamantes para poder pegar. Eu sempre explico pra vocês modos pra pegar de graça. Ticket de arma, galera, você vem aqui na loja, tá ligado? Você vem aqui em coletar e token de guilda. Você troca aqui esse bagulho, ó. Tá vendo? Eu posso trocar até por 5. Então, eu vou trocar logo por 5 pra mostrar pra vocês. E se eu quiser, eu posso trocar também aí por ticket de diamante. Lembrando que toda vez que atualiza o servidor, esse bagulho aqui, ele muda, ele volta, tá ligado? Então, você pode simplesmente pegar. E aí, depois, quando chegar o bagulhete aí, você vai poder pegar aqui a armazinha com os tickets aí da arma royale, tá ligado? Eu não vou trocar por essa, não. Eu vou esperar a outra chegar, que eu achei até mais legal. Então, é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E participe aí do bagulho do atraco. Participe das paradas pra pegar tudo de graça, porque o evento da casa de papel está bombando, malandro. E de graça, até a injeção na testa, né, malandragem? Faz o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo pra conseguir diamante. E com isso, pega até essas recompensas aqui, 1 de 3, beleza? Então, é isso. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!